Pessoal, meu gato tá dormindo, eu vou mostrar a reação dele pessoal pra vocês Toda vez que eu pego e vou pegar ele e vou no armário Abrir um pacote de biscoito pra vocês verem, olha o meu gato Olha o gato pessoal Meu Deus, toma o gato Tá vendo pessoal? Ele pode ter onde estiver, você abrir um pacote de biscoito ele tá aqui E aí E aí E aí